Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver Em meu olhar quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Alô minha galera da Vila Mirais O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Voar, 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 voar Até o infinito Só pra te amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar, sonhar Por isso eu vou voar, 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 jarar, sonhar, 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 até o infinito Você pensou Que tudo estava igual Era antes A minha paixão Era você Se enganou Nunca me amou o bastante Fez de tudo pra me perder Não ligava pra o que eu queria Você achava que era fantasia Agora vai sentir o gosto De me perder Quem não cuida um dia vai sentir falta Nunca soube dar valor pra o que era seu De agora pra sempre vai ser na pirraça Não vai mais sentir sabor dos beijos meus Quem não cuida um dia vai sentir falta Nunca soube dar valor pra o que era seu De agora pra sempre vai ser na pirraça Não vai mais sentir sabor dos beijos meus Nada é um chão Mas a madrugada iria Você pensou Que tudo estava igual Era antes A minha paixão Era você Se enganou Quem não cuida um dia vai sentir falta Quem não cuida um dia vai sentir falta Nunca soube dar valor pra o que era seu De agora pra sempre vai ser na pirraça Não vai mais sentir sabor dos beijos meus Essa é a dose de luxo, menino Na voz da minha churra Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitem Um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Bom, minha lampa Natinho Show Cantando o melhor do Amado Manda um alô especial A Dona Ana Maria Curte demais, hein? Alô, meu amigo Pedrinho Cantou, menino? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Essa é pra mim e se apaixonar Bora, Caipira, menino Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só Essa é pra mim e se apaixonar Essa eu vou oferecer pro meu grande amor Linda canção O meu grande amor Enchia meus olhos Enchia meus olhos de amor Enchia meus olhos de amor e desejo Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabia entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando Sem medo no fogo Daquele olhar Se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava A vida comigo Mas toda paixão Não tem amor E perigo Nem vi que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Com simples capricho Te amo E uma vez Só uma aventura Um beijo roubar Nem mesmo você Sabe o mal Que me fez Um abraço Um abraço a toda Minha galera De Cariri Azul Menino Que curta a sofrência O Natê O mais amado Do Cariri O meu grande amor Parecia Parecia uma santa Uma louca Mordendo o meu corpo E eu me atirando Sem medo no fogo Daquele olhar Se integrando pra mim O meu grande amor Me fez E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você Sabe o mal Que me fez Top de luxo Menino Não tem o mais amado Do Cariri Menino Enche o pó Aonde está você Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Quando na cidade Nas casas noturnas Solidão 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 Me leva Pra qualquer lugar Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Galera do grupo Amado Batista Ná tem o show Se você disser que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota Outra vez No coração Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade E não te esqueci Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Naquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos E luz em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Você me deixou no chão Naquele olhar Eu não sou ninguém Sou um sentimento Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Menino Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Essa é especial pra você, meu amigo Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinha molhando O rostinho seu Alô, meu amigo Cês são do sol, hein? Curta demais, tá? Show, menino! Quando o ônibus Sumir na estrada Sumir na estrada Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a estrada E olhando a estrada E olhando a paisagem Ele vai pensando Gotinha molhando O rostinho seu 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 Mais um especial Alô, Mauro Teclas Cafu cantou, hein? Galera, top de luz Tamo junto! Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acreditei em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir Pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua Por que eu não vou até você? Tô parada aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira É por você Eu espero Um dia Eu vou ver você Um dia Eu vou ver você Dizem que eu não tenho chance E falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Mas eu tenho a esperança Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida E aposto a minha vida Como não há no mundo A minha vida inteira Por você Eu espero Um dia Eu vou ver você Um dia Eu vou ver você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Nadio mais amado do Cariri Cantando o melhor do amado pra você Só pra recordar Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta Dos carinhos teus Eu que sonhava Ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o teu amor Me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro E eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Quem mais amei Eu que sonhava Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o teu amor Me falta no meu coração Eu que sonhava Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o teu amor Me falta no meu coração Porque o teu amor Me falta no meu coração Porque o teu amor Me falta no meu coração Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim Que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você que deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar E te amo Você são 24 horas no ar São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama Que acende meu fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar, e te amo É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida, e você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama Que acende meu fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar, e te amo É você que eu preciso gritar, e te amo Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, pancadão bem animado E aí 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 E aí